Música Oi, eu sou o Gui Cardo, o mascote da 5ª D. Hoje estou no primeiro parque de Curitiba, sendo também o primeiro parque público. Francisco Fontana influenciou o poder público a construir no centro da cidade, que também era uma das áreas mais alagadas pelo Rio Belém, o primeiro parque da cidade, o Passeio Público, no ano de 1886. Assim que construíram o parque, houve um melhoramento de ruas e saneamento local. Antes pagava-se para usar o parque, mas com o tempo houve sua abertura. Devido ao descaso dos administradores do parque, o Passeio Público virou um local degradado, com crimes e prostituição, no qual agora a Prefeitura tenta melhorar com o policiamento ostensivo, grades e horários de funcionamento. O Passeio abriga vários pássaros, como o Tucano, vivem em gaiolas, com comida, e ao redor existe pouca vegetação. Além de pássaros, o parque abriga vários animais, como os macabros, que são a alegria dos visitantes. Por isso, o Passeio é uma das principais sedes do zoológico de Curitiba. No parque, há um terrário, no qual os alunos viram várias cobras. Por esse ser o habitat de cobras do parque, os alunos se referem a ela como casa de cobras. Como o nome já diz, o aquário habita peixes de várias espécies. Essas duas casas servem para entreter visitantes, mostrando animais mais raros de ver no habitat natural. Neste ponto, o rio Belém é largo, tem pouca correnteza e está em seu curso médio. A água tem um tom esverdeado. Suas bordas estão concretadas, não possuem mata ciliar. Possuem cheiro desagradável e possuem tubulações, que levam águas pluviais até o rio. Além disso, em seu percurso no parque, o rio Belém passa por várias cascadas artificiais, que servem para oxigenar a água. Agora vamos ver sobre o canal Belém, com a quinta E. Espera! Acabamos de saber que a Grália Azul acaba de fugir do parque, mas do mesmo jeito, vamos para a próxima turma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto